Gente, acompanhem comigo um mini vlog na UFG, gente. Estava eu, Wagner, na UFG, um aluno de ensino médio em uma Universidade Federal de Goiás, gente. Uma loucura. Eu estava nesse lugar onde os universitários tiram tempo pra estudar e afins. Estava nesse lugarzinho aí, colocando meu celular pra carregar e comecei a andar por aí. Fui no banheiro pra tirar uma fotinha. Bom, gente, é muito bonito lá. Eu estava com o meu amigo, que é engenheiro de soft. A gente estava andando lá, gente. É uma mini cidade muito bonitinha. Tinha esses lugares conceituais e afins. E eu encontrei um macaquinho da Universidade, que eles falam que não pode mexer neles. Passamos por um lugar de agronomia, entramos na biblioteca, pesquisamos se tinha livro LGBT. Não tinha apenas de curso superior. Os grafitos na parede eram lindos. E, gente, lá era uma mini cidadezinha. Mas pra você conferir tudo, acesse um vídeo completo no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Deixa o like.